Eu prefiro ser essa melhor voz de ambulante 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 Eu quero dizer agora o texto do que eu disse antes Eu prefiro ser essa melhor voz de ambulante Eu prefiro ser essa melhor voz de ambulante Eu prefiro ser essa melhor voz deuche office Eu prefiro ser essa melhor voz de amor Eu prefiro ser essa melhor voz de turbulante O amor de um xD, o amor de um barco, o que eu quero fazer Eu chego de lugar, a uma vez é tipo uma constante Eu quero viver, nessa metade com força e calculante O amor de um dedo e o amor de um arriba Eu vou viver, nessa metade com força e calculante Eu te dou tempo que eu nem sei quem sou Que hoje eu vou fazer a frente com essa água E hoje eu te amei, e hoje eu te amo Me tenho amor, me derrota Te faço amor, porque eu sou Eu vou te dizer A que eu quero te dizer Eu quero enuser Essa metade fase inambulante Dei aquela velha, minha, 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 minha Combrou a carnazinha formada Sim